Muita gente sonha em ter uma carreira de sucesso, cantar para a multidão, aparecer na TV, quem sabe numa novela, no filme, numa série, mas muita gente não consegue administrar a carreira. Confira 10 famosos que acabaram com suas carreiras parte 2, mas curte e comenta, bloco social, começando. Oi gente, vamos começar esse vídeo super rapidinho falando sobre 10 famosos que, bom, acabaram com suas próprias carreiras com o ator Angus J. Jones, ele que deu vida ao Jack na série super conhecida Dois Homens e Meio. Pois é, você deve ter visto no SBT ou em qualquer outro lugar por aí. Mas o ator, quando estava lá nos bastidores, teve muitos problemas com a produção que acabou retirando o rapaz depois de um certo tempo. Hoje, ele é muito religioso, prefere se dedicar à igreja e até pede aos próprios fãs que não assistam mais a série. Segundo ele, parece que não combina muito com as coisas de Cristo. Pode ou não pode? Você contrataria ele pra um filme seu? Bom, vamos falar sobre Biel. Bom, tem gente aqui no Brasil pra falar mal do rapaz? Tem sim, com certeza. Ele até tentou colocar uma fama de bonzinho na fazenda da Record, mas até hoje parece que muitos contratantes e muita gente que trabalha com showbiz no Brasil não acreditam nisso. Tempos atrás, teve coisa que foi parar na polícia, teve racismo, teve muita coisa que dá pra gente falar mal a noite inteira do rapaz aqui. Bom, mas claro, tem sempre aquelas pessoas que gostam, além do que ele é um bom cantor. Concorda? Discorda? O que é que você acha do Biel? Muita gente vai falar. Tem também o ator Charlie Chin. Ele que participou também de Dois Homens e Meio, fez várias comédias, muitos filmes famosos. E aí, depois da fama, teve muita complicação nos bastidores. Ele chegou a ser acusado de assédio sexual, assédio moral. Já foi parar na justiça com problemas com os bastidores de séries e filmes. E hoje, pouca gente quer trabalhar com um rapaz em Hollywood. Pode ou não pode. Mas vale lembrar que ele envelheceu, mas tem muita coisa legal do Charlie Chin hoje nas séries, no cinema e na história. Sucesso pro rapaz. Será que ele volta? Nessa história tem também o DJ Ives. Ele que ficou o mais famoso no mundo do forró. Dizem que o Safadão, o Chã de todo mundo adora o DJ Ives e tem muitos fãs. Mas em 2021, com certeza você vai lembrar daquela briga com a esposa lá em Fortaleza, no Ceará, que deu o que falar e ele acabou preso. Hoje ele tá solto, mas não sei se volta a ter a carreira de cantor que tinha antigamente. Trabalha mais com produção de muito forró, de muito sertanejo. E a turma que era fã dele continua gostando do rapaz, apesar das brigas com a ex-mulher. Vamos que nossa lista segue e a gente vai falar do Ed Murphy, um dos maiores atores de comédia da história do cinema. Isso com certeza é inegável, mas para muitos críticos ele poderia render muito mais. O filme Dream Girls de 2012, ele era super indicado pra ganhar o Oscar de melhor ator. Mas, poucos dias antes, o Oscar resolveu soltar uma comédia daquelas no cinema e muita gente disse, realmente ele não é um bom ator. Eu acho que pra comédia é sim. E você, o que é que acha sobre o Ed Murphy? Me canta que eu quero saber. Gostando de futebol ou não, do Flamengo ou não, com certeza você lembra do goleiro Bruno. Pois é, anos atrás ele foi acusado da morte da ex-namorada Elisa Samúdio e rendeu, essa história rendeu. Passou um tempo na cadeia, saiu e tentou retomar ao futebol. Mas todo time que o contrata, bom, tem sempre aquela galera fazendo boicote e ele acaba demitido. Dizem que tá vendendo açaí agora. Bom, o filme segue e a gente chega ao John Depp, o ator de Piratas do Caribe, muitos filmes legais, animais fantásticos. Mas muita gente viu que em 2022 ele se envolveu num problema em mão com a esposa que foi parar na justiça. Ela acusa o ator de assédio moral, de causar confusões em casa e é uma disputa milionária dos tribunais americanos. Vários estúdios, como a Disney e tantos outros, cancelaram vários filmes que ele participaria. Eles estão aguardando a resolução desse problema na justiça pra saber se o ator volta ou não. Para o Oscar, bom, nunca mais. Tem também um grande ator americano, Kevin Spacey. Ele fez muitos, mas muitos filmes legais como Beleza Americana. Mas, depois de muito sucesso, vieram as acusações de assédio moral e sexual por muitas atrizes e colegas de trabalho dele. E hoje, muita gente já não quer mais atuar, nem sequer entrar no mesmo set de filmagem que esse grande ator. Infelizmente, tem esses problemas e a gente não pode jogar pra debaixo do tapete. O Kevin tá um pouco, quase muito sumido do cinema, mas continua sendo um grande ator. Bora que a lista segue e a gente chega ao MC Key. Já foram muitas, mas muitas as confusões. Como o Bele, ele tentou dar uma de bom moço na fazenda da Record, mas pouca gente esqueceu daquele episódio lá na Disney nos Estados Unidos, quando ele comparou uma criancinha que tava doente com câncer e riu da moça e muita gente detonou o cantor aqui no Brasil. Dizem que, na época, todos os shows do rapaz foram cancelados e muita gente que o contratava e que ouvia suas músicas, hoje já não ouvem mais. E você? Gosta do MC Gui? Do MC Biel? Me conta que eu quero saber. Olha que a nossa lista segue e chega a um grande compositor, escritor, cantor, Vitor Chaves. Muita gente lembra que em 2017, ele acabou sendo acusado de bater na sua ex-mulher. Mulher que pediu desculpas tempos depois, só que a carreira do rapaz foi parar no Beleléu. Ele que apresentava o The Voice Brasil da TV Globo, tava no auge da carreira, de repente sumiu. Desapareceu do mapa após essa briga que estampou todos os jornais. E aí, qual deles você acha que merecia uma segunda chance? Me conta que eu quero saber. O Vitor Chaves, o Biel, o MC Gui, quem merece uma segunda chance? O goleiro Bruno? Bom, me conta que eu quero saber. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, bloco social. Tchau, tchau.